O que é eles e porquê não eu? Claro, essa é uma pergunta que com frequência as pessoas que esperam um dia receber uma casa fazem quando vêem outras pessoas conhecidas que recebem e que são contemplados com uma casa municipal. Naturalmente que enquanto houver as necessidades que há, que eram o nível de famílias muito fragilizadas do ponto de vista social e económico, que vivem em partes de casa, muitas vezes em quartos. Hoje fizemos a entrega de uma casa, por exemplo, uma das famílias eram seis pessoas e as seis viviam num quarto apenas, não é? Tínhamos algumas famílias que estavam inscritas desde 2008, outras já em 2019, e isso por ver também suscita algumas dúvidas nas pessoas, porque uma que se inscreveu em 2019 recebe casa e a outra que está em 2007, 2008 inscrito e ainda não recebeu. Ora bem, tem a ver com a situação social e económica da família e, portanto, há que relativizar as coisas porque com frequência as pessoas às vezes não entendem porque acham que a entrega das casas é em função da data de inscrição. Ora não é, é feita uma avaliação social da família e em função disso é que a casa é entregue. Por outro lado, há escassez de casas, portanto, neste momento as casas que nós estamos a entregar decorrem da gestão do parque habitacional que o município tem e à medida que as casas vão vagando têm que ser recuperadas e vão sendo entregues às famílias realmente mais necessitadas. No entanto, isto também nos diz a procura que existe e, por outro lado, a situação de alguma forma decorrente também da pandemia que vivemos e das crises que desde 2008 e 2009 o país tem conhecido, houve famílias que perderam o poder de compra, houve famílias que ficaram desempregadas, mas ao mesmo tempo o valor das casas para aquisição ou para renda aumentou-o substancialmente, o que faz com que seja proibitivo para famílias da classe média, particularmente a classe média e baixa, aceder ao mercado de habitação quer de renda quer de venda e, portanto, o programa que a Câmara Municipal tem neste momento, que são cerca de 500 casas que irão ser lançadas muito rapidamente, irão responder a este tipo de procura. TV Portugal. Todo o mundo português. TV Portugal. Reportagem. Tchau.